Mas agora eu vou acionar a Camila Rodrigues aqui, ao vivo, no Balanço Geral. A Camila vai trazer informação da Prefeitura de Avelinópolis, que suspendeu aula no município por conta do aumento de casos de Covid. É isso mesmo, gente. Muitas pessoas acham que a pandemia... Ah, já suspendeu a pandemia, mas ainda tem muitas pessoas, infelizmente, morrendo ou sendo contraídas pelo vírus da Covid. Não é isso, Camila? Pois é, Aloares, essa notícia, né, que foi dada pela Prefeitura de Avelinópolis, uma cidade que fica a 70 quilômetros aqui de Goiânia e tem cerca de 3 mil habitantes, pegou até a Secretaria Estadual de Saúde de surpresa, porque esses dados que foram divulgados pela Prefeitura de Avelinópolis, até acabei de consultar o site deles, tem lá que são 23 casos confirmados, na semana passada eram dois, ou seja, um aumento expressivo. E esses dados não foram colocados de forma oficial no painel de monitoramento da Covid, no painel oficial da Secretarista Dual de Saúde. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa e uma das medidas adotadas pelo prefeito da cidade foi fechar uma unidade de ensino, né, uma escola municipal, porque alguns professores foram contaminados. A Flúvia Morim, que é superintendente de Vigilância em Saúde, entrou em contato com a Prefeitura, né, de imediato, para saber o que estava acontecendo, o que vocês coletaram de informações sobre esse aumento expressivo de casos. Flúvia, boa tarde para você. Boa tarde. Bom, a gente realmente recebeu, né, por parte da Prefeitura, que realmente houve um aumento de casos confirmados de Covid. A orientação foi que o município notificasse um sistema oficial, porque se não há uma notificação, isso é importante para todos os municípios. Esse monitoramento é feito tanto a nível de Estado, quanto a nível de Ministério da Saúde, através do painel do sistema oficial. Então, é de notificação obrigatória, então esses casos, eles precisam estar no sistema oficial. Para que a gente avalie quais as medidas. Agora, mesmo com esse número de casos, né, que ele foi colocado pelo município, hoje não há motivo, vamos dizer assim, a nível de coletividade, né, de ter medidas como, por exemplo, fechamento de escolas. Existem outras formas da gente trabalhar o controle, a gente vem trabalhando e a gente precisa avaliar melhor a situação do município. Então, o encaminhamento é o seguinte, a nossa equipe de Estado vai entrar em contato, né, novamente com o município, para verificar quantos casos realmente são, quais os testes que foram realizados, quais as medidas que já foram adotadas e o que é que precisa ser revisto para que a gente controle essa situação. Situações como essa, casos, eles continuam acontecendo sim, e surtos podem acontecer. E a gente precisa estar só verificando quais são as medidas que devem ser adotadas de acordo com esse perfil encontrado. Foi uma medida mais de precaução, né, inclusive ele já informou para a senhora que essas aulas no município devem retornar, as aulas nas estaduais não foram suspensas, foram suspensas apenas nessa unidade que foi identificada ali, pessoas contaminadas. Ele disse para a senhora que foi mais uma medida, assim, de precaução, excesso de zelo e que já as aulas devem voltar já na segunda-feira. Isso, a gente entende a preocupação de um gestor municipal, ele é responsável pelo município, né, de querer proteger a sua população. A gente só quer estar trabalhando da melhor forma possível, de acordo com aquela situação epidemiológica, para que não façamos nem a mais e nem a menos, e façamos dentro da medida que aquela situação ela precisa. Agora, Flúvia, é muito importante que esses gestores deixem atualizados esses painéis aqui, né, até para vocês adotarem medidas públicas de contenção, de verificação, e até para analisar a questão da vacinação da população. Com certeza. Por exemplo, a nossa vacinação mesmo de Valente, ela está em 11% no estado, no município de Avelinópolis está em 15%. Então, a medida importante nesse momento é, inclusive, melhorar a cobertura vacinal. Porque, por enquanto, são casos leves, né, mas a gente sabe que se tivermos muitas pessoas desprotegidas, os casos graves, eles podem aumentar. Então, é muito importante melhorar a cobertura vacinal. E esse monitoramento, ele só é possível ser feito se forem notificados os casos no sistema oficial. Então, é um apelo que a gente faz mesmo aos profissionais de saúde, aos gestores municipais, para que na ocorrência de casos, esses casos sejam notificados no sistema de informação. Para que a gente tenha o conhecimento e possa apoiar esses municípios na sua necessidade. Para a secretarista do Auto Saúde, como está a situação hoje da Covid no estado? Bom, no estado como um todo, a gente vê uma estabilização de casos, né, isso durante todo o ano, praticamente. A gente não vê no estado nenhum registro que nos chame a atenção nesse momento. Isso pode mudar? Pode. Foi mesmo, agora recentemente, foi notificado pela OMS, né, um alerta divulgado para todos os países, falando de uma subvariante da Ômicron, que aumentou o número de casos em 80% na Europa. Isso pode acontecer no Brasil? Pode. A gente já sabe que tem um caso confirmado em São Paulo. Mas a gente vem monitorando. Só que esse monitoramento só é possível se houver um registro dos casos, para que a gente possa acompanhar. A recomendação para a população é se vacinar, que essa é a única arma que a gente tem. Exatamente. A vacina, ela tem como principal objetivo evitar casos graves e óbitos. E essa subvariante que está acontecendo na Europa, mesmo com o aumento do registro de casos, né, não houve aumento de gravidade nem de óbitos. Mais uma vez, mostrando que a vacina, sim, é eficaz e que a gente precisa manter altas coberturas. Muito obrigada pela sua participação e informações. E, Elores, agora há pouco eu entrei aqui no site da Prefeitura para saber se aquelas testagens ainda, que são oferecidas de forma gratuita, ainda estão acontecendo, e sim, estão acontecendo. Tem testagem hoje, sábado, domingo. Então, você pode entrar no site goiania.gov.br, fazer seu agendamento. Tem também endereços de drive. Então, faça a testagem, né? A gente pode, inclusive, adotar isso como uma rotina até de prevenção mesmo para essa doença, né? De monitoramento dessa doença. E, claro, né, Elores, manter a vacina em dia. Volto com você. Rapidinho aqui, Camila, isso que isso sirva até de exemplo. No caso dessa Prefeitura de Avelinópolis, a Fluvio analisa o quê? Foi irresponsabilidade tomar uma atitude dessa sem comunicar o Estado e sem atualizar os dados? Porque isso pode abrir um precedente de cada um fugir da política estadual e nacional de combate à Covid, né? Qual que é a análise que se faz diante de um quadro desse? Ou seja, sem avisar, sem colocar no sistema os casos, a pessoa simplesmente decidiu suspender as aulas. Olha, Elores, a gente avalia, né? Na conversa, inclusive, que eu tive, a gente avalia como um excesso de zelo, né? Talvez exagerou um pouco, pesou um pouco nessas atividades, até por um medo. Mas o que a gente vem falando, inclusive para todos os gestores, primeiro, que a Secretaria de Estado, ela está aqui pronta para dar as orientações, para apoiar os municípios nessas orientações. E que a gente siga de acordo com a necessidade. Então, hoje a gente tem protocolos muito claros, estudos que mostram o que deve ser feito com a situação que a gente está hoje. E aqui, enquanto Secretaria de Estado, a gente está pronto para apoiar os municípios. Lu, nesse protocolo, por exemplo, aqui em Goiânia, em outro município, identificou um aluno, professores, diretores, qual que é o protocolo a se seguir? Bom, isso não só para a Covid, mas, por exemplo, para a influenza também, para qualquer outra doença que essa pessoa esteja. Se for um professor, por exemplo, o professor apareceu com sintomas gripais, não dá para saber se é Covid ou não? A orientação é afastar ele, procurar o serviço médico para verificar o que ele tem, né? E só votar realmente quando tiver certeza que não é uma doença contagiosa e que pode retornar às suas atividades. A mesma coisa para os alunos e a mesma coisa para qualquer trabalhador no seu espaço de trabalho. Essa é uma orientação que a gente já vem falando desde a influenza, com a Covid teve um reforço a mais e a gente vem novamente falando. Então, cada situação a gente precisa verificar, cabe a vigilância epidemiológica do município e, junto com a vigilância epidemiológica do Estado, avaliar a situação e ver qual é a melhor estratégia para controle. Muito obrigada novamente pela sua participação. Olá, Aris. Obrigado, Camila. Obrigado, Flúvia. É aquela história, né, gente? A pessoa, no mínimo, é excesso de uma gestão dessa, tomar uma medida sem consultar a secretaria estadual que está acima do município e o Ministério da Saúde que está acima das secretarias estaduais. Ou seja, tudo bem, é bom o excesso, o zelo em excesso, mas não a ponto de tomar uma medida sem consultar outros níveis de hierarquia. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila.